Bom, minha gente, deixa eu comentar aqui com vocês. Ontem a gente falava de manhã sobre o assunto que dominaria o noticiário, inevitavelmente seria a sessão do Congresso Nacional, do Senado, perdão, que decidiria o destino de Aécio Neves. Estava em discussão, como todos sabemos, a possibilidade do Senado revogar a punição aplicada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Aécio Neves, na sequência daquelas imagens escandalosas de mala de dinheiro para lá, mala de dinheiro para cá, conversa extremamente comprometedora com o Joesley Batista, me dá uma grana aí, vai o Fred pegar o dinheiro, não sei o quê, uma coisa mal explicada, mal contada e tal, por conta daquele embrólio todo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, há algumas semanas, disse o seguinte, o senhor Aécio Neves tem que ser afastado do mandato e ficar com medida restritiva de circulação passando a noite em casa, ele não pode sair à noite. O Senado se rebelou contra isso, todos os partidos, é importante incluir aí nessa rebelião também os partidos de oposição, o PT se rebelou, todos os parâmetros, ele não pode, é uma interferência, aí deu-se uma crise institucional e coisa, e vem para lá, vai para cá, a sensação que Brasília passava para o Brasil é que o país ia acabar, que você que está dentro do ônibus, você que está na fila do emprego, que você está esperando atendimento no posto de saúde, levando filho na escola, além de trabalhar e tal, que você teria sua vida atropelada por um fato de força maior, uma espécie de terremoto mexicano, de furacão caribenho, uma coisa do gênero, sua vida acabaria por causa da crise institucional. A gente vem batendo desde aquela história aí de outras semelhantes, dizendo, olha, isso aí é conversa para boi dormir, essa gente é tudo gente da mesma galera, de um lado judiciário, executivo, congresso e tal, é a mesma coisa, eles vão se entender, vendem a ideia de que estão decidindo coisas que vão interferir de fato na nossa vida, nos nossos interesses, nos destinos do país, porque na verdade estão cuidando ali do umbigo centrismo, eles cuidam do umbigo deles e se parecem muito mais do que se diferenciam, mesmo aqueles de discurso muito veemente, que batem no peito, que parecem que vão partir para o confronto físico, tudo ali se acerta no Salão Verde, nos restaurantes de Brasília, nas reuniões palacianas, a vida deles é uma vida que está descolada da vida nacional. A realidade em que essa gente transita e vive é uma realidade que tem nada a ver com a sua, não tem nada a ver com a nossa, e ontem vivemos, como era previsível, a gente cantou a pedra aqui de manhã, em várias outras ocasiões a mesma coisa, isso não vai dar em nada e tal, deu-se a sessão no Senado da República, em que os senadores, tendo recebido do Pleno do Supremo, a prerrogativa de decidir quanto à efetividade, a efetivação, permanência da punição contra Aécio Neves, o que fez o Senado? O Senado foi lá e por 46 votos, deixa eu ver aqui, 44 a 26, 44 votos a 26, disse não, Aécio volta para o mandato e também pode circular livremente de manhã, de tarde, de noite, como qualquer cidadão livre de qualquer tipo de constrangimento legal. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a hipocrisia desse resultado, dessa tabela. Não foram 44 votos a 26, foram 55 votos a 26. Como assim, Boixão? Bom, porque 11 senadores não estavam presentes na sessão. E é evidente que se aquela chamada crise tinha a dimensão que eles venderam para o país, não se poderia permitir que 11 senadores, quase 15% do colegiado, não estivessem presentes para decidir algo tão histórico, pois saibam que 11 senadores estavam flanando pelo planeta, cuidando de outros assuntos que, obviamente, não podem ser mais relevantes do que aquele que eles próprios disseram que era fundamental para o destino do país. Desses 11 senadores, desses 11 senadores, dois eram do PT, o partido que aí proclamou a sua decisão coerente com as massas e tal, de caçar a S. Reves, depois de ter dito que apoiaria a resistência do Senado contra o Supremo. Aí, cadê os dois senadores, Glaze Hoffman e Jorge Viana? Estão na Rússia, estão nas Emiradas dos Águeres, sei lá, estão fazendo o quê? Batendo perninha, gastando sola de sapatinho, de chinelinho no exterior. Cadê o meu querido amigo, admirável senador Cristóvão Buarque, do PPS, uma das figuras mais coerentes do Senado Nacional, certamente outro voto contrário a Aécio Neves, também está por aí, Emirados Árabes, não sei o quê e tal. Cadê o tucano Ricardo Ferraço, que abriu dissidência dentro do PSDB, dizendo, não, tem que caçar a Aécio e tal, batendo perna no exterior. Cadê a Vanessa Graziotin? Uh, a Vanessa Graziotin, do PCdoB, partido Brasil Operário, povo unido, jamais será batendo perninha no exterior. Cadê a Rose Freitas? Vou consultar o pessoal jurídico e tal, que ameaçou também não votar com a Aécio, do PMDB, passeando no exterior. Cadê o Gladysson Camelli, do PP? Vou votar pela opinião pública, com certeza vou seguir a opinião pública. Bacendo perna no exterior. Sérgio Petecão, do PSB. Ah, eu estou em dúvida, quando eu voltar ao Brasil, vou depender do posicionamento do partido. O partido liberou a bancada para votar como quisesse. Então, vocês podem considerar que os 11 votos ausentes por motivos de viagem, nada mais foram do que 11 votos vinculados a uma dessas duas hipóteses. Ou a absoluta irresponsabilidade diante de um fato que o próprio Senado colocou como histórico, ou álibi para não se expor na votação aberta em que cada senador teve que dizer o que queria. E mesmo com a ausência desses, é preciso chamar a atenção, houve votos suficientes, 44 a 26, para que o senador Aécio Neves fosse reintegrado ao seu mandato e tocasse a sua vida como se nada pairasse sobre ele. A possibilidade do Senado agora, com todas as suas prerrogativas e todo o seu colegiado recompostos, fazer alguma coisa contra Aécio é nula, evidentemente é nula. Vocês não vão achar que depois disso que aconteceu ontem, agora a Comissão de Ética do Senado, o Conselho de Ética do Senado, sei lá que nome tem, vai abrir um processo contra Aécio. Aliás, já numa manifestação, logo depois da divulgação das fitas, das imagens, daquele escândalo, das malas, o próprio Conselho de Ética do Senado já tinha dito que não ia abrir procedimento nenhum, que Aécio tinha sido vítima de uma armação. Então, virada esta página, ficamos com aquela sensação de cabo de guarda-chuva na boca, de que estamos sendo sistematicamente feitos de otários. Ou melhor, quem embarcou na ilusão de que isso representava alguma coisa consistente, alguma coisa séria, alguma coisa que correspondia às declarações retumbantes de lado a lado. É um jogo de cartas marcadas permanentemente para simular a ideia de que algo relevante está acontecendo em Brasília. Em Brasília não está acontecendo absolutamente nada de relevante para o país. Eles estão cuidando deles e só deles. Não será diferente, aliás, outro assunto que toma manchetes, análises, discussões. A imprensa, a imprensa é parte desse delírio, porque também dá um acolhimento, e eu me incluo nisso, hein? Eu me incluo nisso, estou chamando a imprensa, nós da imprensa, porque damos a esses assuntos também uma retumbância. Eu fico me perguntando se nós, como jornalistas, passássemos a ignorar o que acontece em Brasília. Fazer um pacto aqui da imprensa inteira, e a partir de hoje ninguém fala mais de Brasília, ninguém fala mais de Temer, ninguém fala mais de Congresso, ninguém fala mais de Supremo. Esqueçam essa gente. Pioraria o país? Sofreríamos mais? Teríamos mais dificuldades para conseguir as coisas que necessitamos para o nosso dia a dia, para as nossas famílias? Eu não sei. Me dá uma certa urticária, essa especulação. Já imaginou? A imprensa brasileira faz uma espécie de bloqueio, de boicote, durante, digamos, 30 dias. De tudo que diga respeito a esse rame-rame, a essa conversa fiada, a esse faz de conta que nós somos sérios, que sai lá de Brasília. O que aconteceria com o país real? Eu acho que nada. Vejam, outro movimento que também tem essa grande cerimônia em torno dele, é essa decisão aí que vai ser tomada pela Câmara dos Deputados em relação ao segundo processo contra Michel Temer. Vai dar em nada. Vai dar em nada. Ontem, na CCJ, os governistas demonstraram a sua superioridade de votos, bloquearam ali todas as pretensões da oposição, que também está fazendo um jogo idiota de protelar o processo, fazer medida protelatória, coisa de gente que quer esticar o couro, não porque haja uma discussão de fundo, mas porque quer só deixar o assunto no rame-rame, nas manchetes, de lado a lado, a despeito de ocuparem posições aparentemente opostas, eles são de uma mesma lógica, é um mesmo DNA, é uma mesma moral e uma mesma ética. Não vai dar em nada também, rigorosamente em nada. Quer ver outra coisa que é uma palhaçada monumental, que também não vai dar em nada? A tal CPI da JBS. Aquilo é um picadeiro de circo, sem nenhum demérito aos profissionais do circo, me perdoem, aliás, essa comparação sempre é indevida, eles reclamam com razão. Aquilo é uma palhaçada? Vai dar em nada? E o que é? Conspiração, não sei o que e tal. Então, o fato é que, aliás, eu quero um outro detalhe, que estou achando que não vai dar em nada também, esses processos contra o Lula, no que dizem respeito a impedi-lo de disputar a eleição no ano que vem. Hoje a Mônica Bergamo está noticiando a existência de pareceres jurídicos, aí a Folha de São Paulo está dando também na Mônica, eu vi na coluna da Mônica, se não estou equivocado, pareceres jurídicos sustentando que, mesmo condenado em segunda instância, caso venha a ser condenado em segunda instância, o Lula tem caminhos jurídicos para garantir a permanência de sua candidatura. o Hélio Gaspar noticiou na coluna há poucos dias, que se a condenação em segunda instância não for unânime, pelos três votos lá da turma que vai julgar, se não for unânime, ele também permanece com o direito a recurso em instância superior, e, portanto, isso não vai acontecer em tempo... Eu não estou dizendo que o Lula tem ou não tem que ser condenado, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, eu não venho, porque aí na mesma hora aparece a patrulha de um lado, ah, está torcendo, está contra, eu não estou nem torcendo, nem contra, eu estou só querendo mostrar para vocês o quanto assuntos que estão aí infernizando o nosso dia a dia não produzem nada de concreto, nada de concreto, nada de concreto, esses assuntos estão aí, estou citando quatro, podia citar cinquenta, CPI da JBS, zero, punição de Aécio, crise institucional, zero, julgamento da segunda denúncia contra Temer, zero, blá, 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 em torno de Lula, processo de Lula, não sei o que, condenação de Lula, todo dia tem um inferno em torno, nada, zero, vida que vai seguir. E aí, minha gente, para sintetizar tudo isso, eu fiz essa observação outro dia, acharam que eu estava pregando a alienação das pessoas, eu não estou pregando alienação, eu estou pregando um certo pragmatismo. Nós não podemos ignorar o que essa gente faz e representa, o quanto eles são os nossos inimigos no seu conjunto, mas nós não podemos nos pautar pelo dia a dia deles. nós não podemos tocar a nossa vida seguindo a partitura que eles determinam. É preciso que o país, que a economia, que as pessoas, que a população, que a sociedade, toque a sua vida na proporção mais avançada possível diante dessa realidade, sem se deixar congelar por esse nada que Brasília representa. Esse absolutamente nada que a política, as coisas, os personagens de Brasília representam. Vamos tentar construir o país na direção que nós sabemos que temos que construir, naquilo que tiver o nosso alcance, com o nosso engajamento, tomando consciência dos fatos, tendo consciência dos fatos, mas sem viver a ilusão de que a pauta que eles determinam é a pauta que nos interessam. É muito blá, blá, blá. É a república do blá, blá, blá. E toca o blá, blá, blá aí, Carla Bigato. Vamos nessa.